I, 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 isso é 22 music pra caralho! Pique praça 7, sexo na hora sexo, sexo e compromisso sexo! Dentro da treta o bagulho é doidão, pão mano ali ela tá doteada Dentro da treta o bagulho é doidão, pão mano ali ela tá doteada Quando anda a parte nele ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Essa chuca fortalece que canela é sem vergonha Quanto mais tu xinga ela, mas ela fuma maconha De vencido sem calcinha, não tá nem aí parada Quem conhece tá ligado, teu bagulho é sucessado Vou foguetar, 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 vou foguetar tua buceta com raiva Vou foguetar, foguetar, foguetar tua buceta com raiva Vou foguetar, 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 vou foguetar tua buceta com raiva E trova na 22, só os cara mais brabo E DJ Tere O nome agora é Zé Pequeno, porra O nome agora é Zé Pequeno, porra O nome agora é Zé Pequeno